E aí pessoal, estou aqui com mais um videogame que chegou aqui pelo correio para fazer o unboxing, e dessa vez é um portátil, é um Game Boy SP, Advance SP, pelo menos eu acredito que seja. Vamos fazer um unboxing aqui rapidinho, vamos tentar fazer um vídeo curto desse aqui, até porque eu ainda não tenho nenhum cartucho para testar ele, eu preciso esperar chegar o meu cartucho que eu comprei lá da China, e enquanto eu não posso testar. Aí quando o cartucho chegar eu provavelmente vou fazer um outro vídeo, falando sobre o cartucho e tal, comprei um flashcard, vamos ver, a caixa aqui está bem amassadinha, Vou pegar aqui essas coisas Bem amassadinha a caixa, olha como vocês podem ver, o mais importante é o conteúdo né, vamos ver como ele está embalado e tal por dentro, Vou tentar abrir aqui, Vou tentar abrir aqui, A selecção aqui também é resistente, isso. Isso. É uma caixa ao contrário de um N64 bit controller. E aqui está ó, bichinho. Nossa, bem pequenininha a caixa. Esse aqui veio bem embaladinho. Aparentemente a caixa está muito boa. Os borrões... Ah... Vamos tentar tirar aqui, oh... O bicho de bolha... Olhe... Olha... Olha. Essa aqui... E aqui está o... O bichinho embalado. Vocês podem ver que a embalagem tá muito boa, tá com algumas rasurazinhas aqui nas laterais, mas tá bem conservado, muito bem conservado. Será o number display, vamos abrir aqui e ver como é que ele tá por dentro, ele tem um bercinho aqui, vou tirar isso, ele fica grudado, para ver se consigo tirar para o outro E aí, é isso, vai, tá bem grudadinho aqui, com os conflitos, um manualzinho do Gameboy, acho que esse Betos aqui, ele não sai não, vou tirar aqui, esse aqui é o cabo. Esse é colado, é isso mesmo. O cabo acho que sai pelo outro lado. É, o cabo sai por aqui. E esse aí é o conteúdo da caixa. Aqui é o carregador, né, carregadorzinho original. E aí, com esse tipo de plug, e aqui tá o bichinho. Colabore, não sei se ele tá carregado. Ele já funcionou de primeiro, então ele está carregado. Não sei se dá para enxergar direito aí. Está funcionando perfeitinho. Essa tela, ela vem com controle de brilho. Vou ver se dá para botar a imagem aqui. Dois controles de brilho, mais brilho e menos brilho. Provavelmente é com brilho e sem brilho. E aparentemente está funcionando direitinho. Eu vou precisar testar o cartucho aqui, depois que chegar o cartucho. Mas por enquanto está funcionando perfeitinho. A carcaça dele está muito boa. Não tem nenhum arranhão aqui que eu consiga ver. Está bem limpinho, bem liso. E a tela também está alguns arranhãozinhos bem superficial. Nenhum arranhão fundo. Os botões estão funcionando bem também. E está funcionando direitinho. Então, o vídeo é esse aí. Eu vou esperar chegar o cartucho, como eu disse. Quando chegar, eu volto para fazer outro vídeo testando o cartucho. Falando o que eu achei do cartucho. E falando também se funcionou direitinho, sem nenhum problema. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou! E aí E aí